Bem vindos arianos, estamos aqui então na segunda quinzena do mês de outubro de 2019 espero que gostem das previsões e que volte sempre, sempre tento ser o mais direto possível e espero que gostem das previsões, ok? vamos saber do amor então, como será essa segunda quinzena de outubro muita energia positiva para você, muito sucesso terceira semana, quarta semana saiu a carta aqui da cruz e a carta da cobra, e a gente está falando aí na área do amor novamente aqui para vocês, arianos, você principalmente casal momento do amor, como eu falei para vocês, tanto na segunda e agora também na terceira semana de outubro para vocês, a carta da cruz, a carta que fala aí de sucesso, vitória, conquista da vista então para o casal é um momento de muito amor, de muita alegria e também realizações de vocês e a gente está falando em projetos, pode ter aquisição de bens, da casa própria então é um momento de sucesso para vocês, espero que hoje e sempre, viu? aproveite bem esse momento aí na terceira semana também do mês de outubro já aqui ó, uma carta que pede atenção aí na quarta semana finalizando o amor para vocês aí e arianos, essa área de novo vai para, principalmente para você casar o ariano cuidado com pessoas próximas nessa quarta semana de outubro, pessoas próximas tentando roubar, afetar a energia de vocês dois, ok? mas ó, deixa o amor vencer, ok? vocês estão com muito amor, então vocês vão superar isso com tranquilidade, ok? vamos lá, trabalho energia positiva terceira semana quarta semana saiu aqui a carta da chave e a carta do caixão terceira semana aí ariano no trabalho a carta aqui da chave fala que você está no controle então você está com espírito de liderança, principalmente aí no seu trabalho então é um momento que você está realmente produzindo muito podendo aí mudar até de função na sua empresa uma mudança de função e com certeza disso aumentos de ganho também em sua vida, viu? nessa terceira semana de outubro para os desempregados também aí, né? é um momento de vocês terem sucesso aí com seleção, né? em provas seletivas aí para você ingressar no mercado de trabalho então é um momento de oportunidades também para você aí, né? através do conhecimento que você adquiriu então você está muito mais assim, maduro muito mais aí, né? ciente e com certeza com mais conhecimento para você passar aí por sucesso em provas aí de trabalho nessa terceira semana, ok? quarta semana aqui, ó falando ainda para o desempregado aí, ariano, né? a carta do caixão ela fala sobre renovação do ciclo uma carta poderosa, né? ela fala de renascimento então é um momento aí para você ingressar com certeza tanto nessa terceira quarta semana aí de outubro uma oportunidade para você de trabalho e não as áreas que vocês gostam muito de atuar e com isso também está no dinheiro isso é para vocês aí, né? adiando entrando ganhos, né? na vida de vocês saúde energia positiva terceira semana quarta semana a carta do urso e a carta da foice, né? a carta do urso essa terceira semana é de outubro é uma carta que é de cautela então cuidado com os excessos e a gente está falando em excessos, né? fazemos excessos do nosso corpo da nossa vida em relação ao sedentarismo o excesso aí de alimentação como também o excesso de bebidas alcoólatras aí então é um momento que pede cautela para você, né? então é um momento que você se conhecer mais e você deixar de lado as coisas que são nocivas para a sua vida, viu? tanto que aqui, ó a carta da foice na quarta semana finalizando o tubo para vocês ela fala assim você colhe o que você planta então é bom você se alertar para isso você votar ativo aí você está buscando alternativa para exercício dietas, né? meditação aí sim com certeza você vai colher sempre saúde, né? então aproveite o momento aí nesses alertas para você mudar sua rotina e com certeza, né? colher o que você planta então no caso aí você manter uma qualidade de saúde é bom nas dietas que você vai manter sempre uma qualidade boa de saúde hoje e sempre, né? com exercício também, ok? gostou do nosso vídeo? deixe seu joinha por favor, muito obrigado é novo no canal? se inscreva e ative o sininho porque assim, Arião toda vez que ver assuntos relacionados ao seu signo o YouTube vai notificar você sempre, ok? muito obrigado e volte sempre